Um grande comboio de endiabrados aqui, só tem zirguinídeos, tem uma rainha que tá quase morta, pode matar todos esses zirguinídeos E parece que estamos online, vamos demorar uns 3 minutinhos ali pra ver se tá tudo bem Tem uma lagartia de esporos bem danificada, mas o SV parece que conseguiu matar uns zirguinídeos Mas olha, tem umas mutalistas já chegando aqui, ele não tem tanta coisinha assim pra se defender Tem dois soldados, uma viking, tá agora pegando esse suzerano Só que tem 6 mutalistas, 7 mutalistas aqui no ar, pode ser meio complicado o SV se defender disso Não tem torre de mísseis Não tem torre de mísseis, só tem dois soldados e uma viking, acho que não vai durar muita coisa o SV no jogo não Se ele não dá um jeito de se proteger, tá fazendo torre de mísseis na linha de minério, tá meio em cima da hora ali O SV dá o GG Já era meu filho, já era e Rizom avança na tabela Oh my god Oh my god